Música É muito lindo, eu vou com o homem Eu vou de rato para o perfeito É muito lindo, eu vou com o homem Eu vou de rato para o perfeito Eu vou de rato para o perfeito É um aluno que não se importa, eu não posso a morte, eu não sei o que é, eu não sei o que é, eu não sei o que é. Falei, tu, era a pessoa que está aqui, todo mundo que se viu, só que a filha me deu, tá aqui no Brasil, Estando em saúde, meus amantes de tomar. De qualquer maneira, eu vou mostrar. nesta primeira vez, eu vou te aben Gramado. Faça isso, eu tenho Yangonho, eu tenho demais cię. Agora, peço de Daniela, que me acompanhe, porque eu quero ficar ao lado de vocês. Aqui está parte da minha família, minha filha, minha fé. Eu quero gritar junto com vocês ao nome que está ao lado de vocês nesta campanha. O nome é... ATIO! 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 Obrigado, gente. Porque agora...